Extremoso acolhe até ao próximo domingo a Feira Internacional Agropecuária. A FIAP já vai na 33ª edição e é considerada um dos maiores eventos do setor na região do Alentejo. Milhares de pessoas são esperadas por estes dias no Parque de Feiras e Exposições da cidade. As expectativas não podem ser as melhores, não é? Parece que estão reunidos todos os ingredientes para termos mais uma FIAP de sucesso. Acho que os expositores e a afluência do público vai superar seguramente aquilo que são as expectativas de muita gente. A região também beneficia com a realização e sucesso deste setembro. A FIAP é uma montra para a região, para o país e para o mundo. É uma feira que está perfeitamente consolidada, de forma mais regional, porque sentimos aqui o orgulho do que é a atividade agrícola alentejana e aqui da nossa região, mas também cada vez mais procuradas que extravasam as fronteiras da nossa região e do nosso país. Em paralelo, está em lugar a 33ª edição da Feira de Artesanato, que prima pela tradição e qualidade diferenciadora dos produtos. Sim, isto aqui no Alentejo, é muito raro a criança que não tem uma cadeira alentejana. Assim que nasce, ela compra logo uma cadeira alentejana para a criança. Aqui, isto é uma feira que o público que mete, é um público que adora o nosso tipo de calçado. É um calçado diferente do habitual, do que existe em vários tipos de casas. De início, nos primeiros anos, eu só tinha o bordado de Castelo Branco, que é conhecido pelo país todo. Neste momento tenho os Percépios, que foi um complemento ao bordado, que tenho com o respectivo bordado, no caso deste, tenho o bordado de Castelo Branco. Também a inovação tem lugar de destaque no evento. Este drone foi fabricado para demonstrações para um uso de busca e salvamento. É um drone que está equipado com câmara de visão noturna, pode operar de noite, pode transportar um colete de salva-vidas, pode transportar medicamentos e soltar num sítio difícil de acesso, por exemplo. Os produtos regionais são presença assegurada na FIAP. Temos frutos caralinizados e frutos desidratados, sem adição de açúcar. 46 expositores pecuários marcam presença com um total de 700 animais em exibição. Aqui os produtores de animais têm a possibilidade de promover as diferentes raças. Estas organizações são essenciais para mostrar ao público o que é que se produz de melhor na nossa zona e divulgar as diferentes raças. FIAP decorre em Estremôs até 5 de maio, com diversas atividades lúdicas, desportivas e económicas e um cartaz de espetáculos que arrasta multidões. FIAP decorre em Estremôs até 5 de maio. Legenda Adriana Zanotto